Eita! Eita! Finalmente! Graças a Deus! O Diego tem muito trabalho aqui Tira o cabelo da frente para fazer alguma coisa Ele faz uma pose também Agora Maria, para aqui do lado porque é a senhora que me contava por isso aqui Vira de corte Quando a doutora Maria assumiu o caso da Dani Ela tinha muita gordura nessa região de Lula Eu vou botar a foto do antes aqui pra vocês terem noção A doutora Maria e o Francis Eles fizeram um trabalho pra ela, não foi Dani Surreal! Olha aqui da Dani Olha a cintura da Dani Ela treina com o professor Diego Ela tem um chá de ar aqui do QG da Silva A Silva recebeu esse espaço pro Diego Eu também tenho a oportunidade de participar do projeto Eu quero dizer que o que você fez por ela Maria, foi surreal Porque eu vi uma menina Não chora pra mim não Que curou a depressão Que passou por um óbito na família Outros motivos que falam assim Eu não quero mais, mas ela ficou E hoje Eu não tô puxando sardinha Pra minha equipe Não é isso Mas eu acho que você tá com um pouco melhor Um pouco da foto que você me mostrou Eu acho que você Em três meses sobre o projeto Três meses Três meses Eu acho que em três meses A tua chave virou num nível Junto com a Maria e o Francis E com o Diego Em que você ultrapassou a foto Eu vou pegar a foto que você me mandou No final do projeto Vou falar assim Você quer qual? Esse qual? Você tá outra pessoa, Dani Não tenha mais negócio de tirar a foto E tira com vontade Tira com vontade Você tá linda Você tá uma mulher sentimental Mariana Mariana Você e o Francis A dieta foi alguma coisa assim sofrida? Como que foi a dieta da Dani? Porque ela mudou muito rápido o corpo dela É assim A gente adaptou com ela A gente adaptou muito Porque assim Ela sempre... Tinha muitas ideias também Teve uma troca o tempo inteiro Eu posso apresentar isso O que eu faço nessa situação Então ela sempre trazer alguma coisa Curiosa né Isso E é assim trazer alguma coisa Pra justamente Ela conseguir manter a dieta De uma maneira né Que ela consiga levar muito mais fácil E tá aí o resultado né Ela só vem ganhando massa E perdendo gordura ao mesmo tempo Vocês dois tem noção Que vocês não constroem copos Controem vidas e sorrisos né Não Vocês vieram por ela Eu vi uma autista Porque assim gente Eu tô aqui pra motivado Eu acompanho elas Pelo no Whatsapp Mas o trabalho técnico São deles Então isso aqui É fruto e resultado deles Um time como um todo Pena o Diego não tá aqui Pra gente poder É... Ele merece estar nesse vídeo Porque o Diego Todos os dias Ele treina a Dani E quando Ela passou pelo processo de depressão Eu falei que Ele no Whatsapp Eu falei assim Mariah Já comprou alguma medicação Específica Eu te ganhei muito Mariah Toda ela falou Não eu tô com isso Tô com aquilo lá sempre Me deu muito suporte Me ajudou muito Ainda mais que eu entrei com ansiedade Eu saí de um quadro apressivo Então foi muito importante Pra mim todo esse acompanhamento Eu tenho que ficar aperturando Calma Dani Calma 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 No meu coração Ansiedade Eles conseguem fazer dieta Você consegue manipular o que? Medicação Você consegue trabalhar com esse paciente Ou você... Como que você faz? A questão da ansiedade As pessoas às vezes comem A maioria das pessoas comem por conta de ansiedade ou depressão Tá? Existe sempre um motivo da pessoa comer A obesidade é uma doença E ela é gerada provavelmente por uma outra doença Que é a questão do psicológico da pessoa ser completamente alterada Então a gente precisa saber a base Por que que a pessoa come? Por que que a pessoa se descompensa? Por que que ela tem essa compulsão? E a gente conseguiu conter isso na Dani Essa parte da... A parte alimentar também sendo muito bem desenvolvida pelo Francis Ou seja, a gente não faz nada que o paciente não goste Não é uma dieta restritiva Dani, você passou a comer no momento? Não, nem um pouco na verdade Eu sempre fui variando ali Faço umas receitinhas Mando pro Francis pra ver Olha só, pode? Aí ele fala, tá ok Aí eu vou e dou umas inventadas É Mas é Ela gosta muito de inventar Sabe? Então assim, a gente vai trocando sempre essa ideia O Francis trocando ideias com ela sobre alimentação Pra poder não ser nada difícil pro paciente Fazer com que a dieta seja algo gostoso e prazeroso pra ela Não tem essa necessidade Já porque você tá de dieta Você tem que não comer Você tem que comer o que você gosta Na quantidade e na qualidade Ô Francis, tem algum tipo de alimento específico Que no caso dela com ansiedade Que ela não poderia comer Ou algum alimento que ela quisesse comer muito Não assim, não teve nada Não tem nada específico assim Que você tenha que cortar totalmente Tudo tem que ser dosado Lógico, tem alguns alimentos que auxiliam mais do que outros Eu falo assim muito porque tem estratégias Então você pode comer de tudo Mas alguns alimentos são estratégias melhores do que outros num momento de cada um Como ela tava nesse momento de emagrecimento Alguns alimentos são melhores pra essa situação Mas ainda assim ela tinha toda a variedade Ela podia comer de tudo praticamente Gente, eu fiz questão de fazer esse vídeo pra vocês Pra vocês conhecerem esse casal Eu vou deixar aqui o e-mail de vocês dois O telefone do contato da clínica Eles fazem o vendimento online pro mundo todo Eles tem atletas no mundo todo Pessoas que estavam obesas Teve um caso de um menino que vendeu 45kg com a Maria em dois meses E se você acha que ele gastou horrores Ele não gastou horrores Porque muito depende do fator de psicológico de querer Depois você define eu quero O resto é só a questão de tempo Vou botar o contato deles aqui Chamem eles sim Porque eles vão conseguir realizar os seus sonhos Se você quiser Vou usar toda ferramenta Eu por exemplo, eu tenho um problema no meu intestino que eu tô tratando O Francis, ele descobriu alimentos Em que eu pudesse comer e outros não O meu abdômen mudou Agora a região do tempo dele tratando e melhorando É natural da flora Mas eu vivi, descobri que por exemplo Eu não poderia comer arroz branco Me fazia mal Algumas coisas que ele com a expertise dele Conseguiu perceber Então talvez Conversa com eles Eles são casados É marido e mulher É uma consulta perfeita Se você que é mulher Ah, eu não consigo me consultar com homem Tem isso também, não tem? Olha que legal Um casal que vai atender você Marido e mulher É nutricionista Médica É um ponto completo Para atender vocês Beleza pessoal? Encontro vocês no próximo vídeo Com os resultados reais De mulheres reais A novita delas É de vocês também Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas Diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos Matéria-prima importada Melhor custo-benefício Possuímos uma linha completa de suplementos Confira no nosso site Tchau 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 Tchau